Como verificar se tem novas atualizações do sistema no smartphone Moto G04S? Você seleciona a opção Configurar. Depois, seleciona a opção Atualizações do sistema. E aqui você seleciona a opção Verificação de Atualizações. Pode ver, o meu smartphone tem uma nova atualização. Aqui ele fala mais detalhes da versão. Entre outros detalhes aqui, desta nova atualização. Eu posso selecionar a opção Atualizar Mais Tarde ou Atualizar Agora. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.